Primeiramente, vamos se prevenir, vamos se cuidar, certo? DJ Guga hoje veio com um assunto importante, na luta contra o vírus com a bátida do funk A coisa tá séria, a parada tá louca, vamos evitar o fluxo de pessoa Cuidado com a tosse, cuidado com os espirros, vamos se prevenir do coronavírus Um vírus maligno, um vírus cruel, para evitar, use álcool em gel Tô passando papo, tô passando recado, não beba do mesmo copo, não fume o mesmo cigarro Mente bem na sua família, lave bem as mãos e de casa não sair É fácil de transmitir, então vamos nos prevenir Então vamos nos prevenir Água, sabão, álcool gel na mão Água, sabão, álcool gel na mão Vamos lutar, todos pelo mundão Vamos lutar, todos pelo mundão Vamos lutar, todos pelo mundão Todo mundo junto, temos que lutar agora Coronavírus, fora, fora Coronavírus, fora, fora Coronavírus, fora, fora Já é pandemia, muito cuidado com este problema Que Deus o tenha, as pessoas que foram por causa dessa doença Fiz esse funk, não é pra ganhar fama não Simplesmente é pra te passar uma visão Você acredita? Você tem fé? Se tu não tem, eu tenho dó Esse vírus é pequeno porque Deus é bem maior Deus é bem maior A todos aqueles que se foram E não teve ao menos uma chance de lutar Que Deus o tenham E recebem um bom lugar Coronavírus Coronavírus Aí rapaziada, se liga no papo do DJ Guga Que é um papo consciente Vamos juntos prevenir Obrigado 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 Obrigado.